e vamos nessa minha rapaziada do reggae de todo o brasil hoje nós estamos aqui ao lado da radiola freedom fm a fúria do brasil olha aí rapaziada altura aqui ó a altura tá aqui ó já fica a parte de médio grave e logo aqui na quase na no nível dos ouvidos a parte de agudo e corneta então se o dj não pegar mesmo com muito cuidado você fica surdo que perto dos paredão meu irmão é muita potência altura do paredão aí ó vamos mais de um dois três e média três metros e meio de altura aí galera olha aí ó rapaziada usa que ele é esse andame aqui ó olha aí a batalha aí rapaziada e aí